Boa tarde, meu povo! Hoje eu estou aqui especialmente pra falar de um assunto seríssimo com vocês. Chegue pra cá, meus queridos homens. É, meus amigos aí do Face, a galera é masculina. Vamos falar sobre um assunto sério, agosto azul. Isso mesmo, entramos no agosto azul e vamos tratar da saúde do homem esse mês. Eu tirei esse tempo pra fazer essa paródia pra vocês. Compartilha pra geral aí, pra poder atingir o máximo de homem possível pra poder ouvir essa mensagem que fiz especialmente pra vocês. Um momentinho que eu vou botar um negócio aqui, porque minha, aqui ao vivo, minha produção aqui é improvisada. Ao vivo, diretamente pra você, hein? Tá de paixão aqui, diretamente de Viana! Vem, marido, vem se cuidar, se cuidar do seu corpo, pode um dia arriar, arriar. Vem, marido, vem sem demorar, demorar, se prevenir, pra doença não entrar. Já faz um tempo que eu queria te falar, nossa vida é muito curta, temos que aproveitar. Você virou as costas para mim, já vem tu com mimimi, eu preciso é trabalhar, bebê. Vem, marido, vem se cuidar, se cuidar do seu corpo, pode um dia arriar, arriar. Vem, marido, vem sem demorar, demorar, se prevenir, pra doença não entrar. Vem, marido, vem se cuidar, se cuidar do seu corpo, pode um dia arriar. Vem, marido, vem se cuidar, se cuidar do seu corpo, pode um dia arriar. Vem, marido, vem se cuidar, se cuidar do seu corpo, pode um dia arriar. Vem, marido, vem sem demorar, demorar, se prevenir, pra doença não entrar. Vem, marido, vem se cuidar, se cuidar do seu corpo, pode um dia arriar. Vem, marido, vem se cuidar, se cuidar do seu corpo, pode um dia arriar. Vem, marido, vem se cuidar, se cuidar do seu corpo, pode um dia arriar, arriar. Vem, marido, vem se cuidar, se cuidar do seu corpo, pode um dia arriar. Vem, marido, com a doença não entrar. Vem, marido, que a doença não entrar. Vem, marido, com a doença não entrar. É isso aí, meu povo, cansa e mata, mas você ainda tem uma chance, hein? Vamos acabar com esse preconceito e venha pra cá fazer sua consulta, pelo menos uma vez no ano, ou duas, se puder. Mas não deixe de passar pela consulta Não se esqueça de vir Venha todos fazer a consulta e o autoexame é fácil e rápido Beijos pra vocês